Alô, meu nome é Fabiano Cafuri e no rolê de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse bairro maravilhoso. Esse é o meu bairro do coração, o bairro onde eu moro, Campo de Urique. É um bairro pequeno, mas que está desenvolvendo uma gastronomia incrível. Tem esse jardim aqui, conhecido como Jardim da Parada, que eu já vou dar um rolê e vocês vão ver. E eu vou aproveitar e levar vocês no meu criatório, que é a nossa produtora, onde eu vou entrevistar nosso convidado de hoje, Estevam Lechitti. Jornalista, escritor, cineasta, ativista e muitas outras coisas. Dramaturgo e hoje a gente vai bater um papo incrível e contar uma novidade para vocês. Então vem comigo, obviamente o rolê de hoje promete. E aí 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 E nós chegamos aqui, E o Mercado do Campo de Urique Um dos cartões postais do bairro É um dos lugares mais gostosos aqui O Mercado do Campo de Urique, ele é o segundo mais antigo de Lisboa Me corrijam se eu estiver errado O primeiro é o Mercado da Ribeira, que hoje é a Time Out Olha como ele é lindo Atrás a gente tem essa igreja que é famosíssima, se eu não me engano Ela é uma igreja alemã Mas eu não sei dar muitos detalhes delas também não Eu vou dar um rolê com vocês por dentro do mercado Para vocês verem que tem muita opção de gastronomia Apesar dele ser menorzinho Mas é uma delícia para vir fazer um happy hour Comer alguma coisa E também comprar Porque tem feirinha, peixe, tem tudo Então vem comigo A entrada principal dele é do lado de lá É do lado dessa entrada aqui mais bonita Que eu acho que é a mais antiga Era a principal antigamente Então vem que a gente vai dar um rolê lá dentro E conhecer eles Erer a ave E woman Eu acho que é bom Eu acho que é brincadeira Eợi que é a mesma coisa Eu acho que é a mesma coisa Fui de limbo Ou é uma coisa Eu acho que é irei Não, eu acho que é Não acontece Eu acho que é Mas eu acho que é E você vai deixar E você vai começar E você vai Angelica E você vai como você Eu acho que é Ah Se inscreva. 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 Já escrevi muitas peças de teatro. Inclusive uma que ficou dois anos em cartaz muito famosa, que é o Terceiro Travesseiro, em São Paulo e no Brasil inteiro. Já escrevi livro infantil aqui, que também veio de uma peça de teatro, fiz um processo inverso. Eu primeiro escrevi a peça, eu primeiro escrevi a peça e fiz muito sucesso, transformei em livro aqui pelos teados de Portugal, né? E agora minha última empatia, e agora a peça de teatro, que é o contrário do que as pessoas pensam que a gente não fala a mesma língua. não mesmo, eu canso de dizer a gente chega aqui em Portugal acho que só porque é português e quem vem a primeira vez, eu lembro quando eu cheguei aqui a primeira vez em 2006 me demorou uns 3 a 4 dias pro meu ouvido acostumar e eu começar a entender o que as pessoas estavam falando, porque aquilo pra mim era uma outra língua e aqui tá a prova, são 2 mil palavras que diferem do português do Brasil do português de Portugal e que são mudanças de vocabulário além da pronúncia, que pra nós é estranha o vocabulário também é completamente diferente então, nesses anos todos que eu tô aqui, já tô há 8 anos em Portugal fiz esse dicionário pra facilitar a vida dos brasileiros que vêm pra cá e dos portugueses que vão pra lá, que são muitos e é isso entre muitas outras coisas sou formado em cinema já fiz bateria pra cinema escrevo muito a peça de teatro e fora as novidades que a gente tem pra afrontar Estevam, conta pra gente qual é o seu envolvimento no ativismo LGBT e principalmente pra Parada Gui de Fompom bom, eu vou na Parada Gui desde a primeira que é em 1997 ou seja, ela vai fazer qual era o bebê mentira ela vai fazer quase 30 anos já, né esse ano foi a 27ª edição estava nesse ano também fui lá pra São Paulo, né na Avenida Paulista que, não sei se você sabe é a maior parada gay do mundo já passou no bairro em São Francisco passou tudo são 5 milhões de pessoas na Avenida Paulista e sempre estive envolvido com o ativismo fazendo textos fazendo vídeos fazendo entrevistas fiz uma vez uma entrevista pra Parada que foi infelizmente que a edição teve então sempre estive envolvido com isso já apareci duas vezes no Fantástico falando sobre ativismo então eu tenho um currículo de ativista já bem bem gordo né e agora estou querendo voltar para a minha área de formação que é o cinema né e por isso que conheci Fabiano Cafuri da Criatória e estamos aqui com muitas ideias e projetos e espero que vocês gostem também aproveitando a deixa vamos falar do seu outro livro que hoje por um acaso a gente não tem aqui mas o que a gente vai fazer? produção capa do livro capa do livro aqui onde está a minha mão aqui no meio tá? fala pra gente o nome do livro e depois a gente conta a novidades então esse livro é um grande orgulho pra mim né ele foi feito em três anos foram três anos de pesquisas tá ele se chama Cine Arco-Íris e é um livro que vai contar cem anos o cinema LGBT no mundo né porque ao contrário do que as pessoas pensam o cinema LGBT não começou faz dez anos vinte anos ele sempre existiu sempre existiu ele veio junto com a história do cinema né e eu resolvi fazer uma pesquisa porque eu venho da época que não existia internet não existia Google e a gente queria assistir filmes com temática LGBT e não sabia onde encontrar aí um dia eu sentei no computador eu falei não peraí que eu quero fazer uma pesquisa pra saber desde o primeiro até os atuais né pra saber o que existe porque a gente não tinha ideia a gente sabia dos mais recentes dos mais famosos Priscilla Brooke McMalt Emilk Os Ípones é aqueles clássicos ela das loucas os clássicos mas assim Kim Banks né só tinha isso eu lembro desculpa te cortar a minha primeira referência foi aquele filme americano Trissom lembra que eu não sei o nome português ficou com esse mesmo eu não lembro se era o mesmo nome era a história de um trisal na faculdade fez muito sucesso era com aquele o irmão mais novo dos Baldwin ah tá lembra desse filme era da década de 90 se eu não me engano chama Terry Summen o título literal essa é a minha primeira referência eu nem lembro se esse filme faz um tempo pois agora eu vou pesquisar o meu primeiro filme LGBT que é um dos meus preferidos eu assisti no cinema a Galeria Metrópole daqui a de São Paulo sabe que é uma referência não me engano LGBT que foi essa estranha atração que era com Matthew Brotten que fez o clássico Curtindo a Vida do Adoidado né e foi o acho que o filme logo depois do Curtindo a Vida do Adoidado e ele ficou morrendo de medo porque achava que assim por fazer um filme gay a carreira dele ia acabar né na verdade o filme foi sucesso era a Karen Bancroft que é uma de atriz também e foi meu primeiro filme eu saí do cinema assim em êxtase então eu falei olha eu não sou o único do mundo né tinha aquela coisa não tinha referência é não tinha outras coisas pra gente se inspirar e eu saí do cinema achando que eu era o único do mundo falei não tem mais gente que também é gay que também faça pelo que a gente faça né e aí depois de toda essa pesquisa eu resolvi escrever ver o livro que são 270 filmes LGBT que vão desde 1895 fala sobre esse 1895 fala de novo a data 1895 até os dias de hoje claro o livro acaba em 2010 porque ele foi lançado em 2011 mas se Deus quiser a gente vai ter uma reedição que vai falar de 2011 até 2020 porque ele está separado em décadas né para as pessoas entenderem como fluir a cada década no assunto né e a primeira referência que a gente tem é essa que é um filme feito pelo Thomas Edison o ingressor da lâmpada olha isso ninguém sabe disso e ele filma dois homens abraçados dançando e é um registro que é anterior a data do lançamento do cinema que é 1896 né ele faz esse filme um ano antes porque ele está testando uma filmadora e um gramofone então ele bota um gramofone para tocar e filma essa cena com dois homens de bigode dançando abraçados então esse seria o primeiro registro LGBT do cinema uau mas a gente vai falar isso mais para frente a outra quem conta quem vai contar a iluminade você você então quando eu conheci Estevam e conheci esse trabalho dele e tudo mais e a gente vem afinando os nossos laços eu falei Estevam ele me propôs a verdade e falou assim Fabiano canal o cubo vamos transformar o cine arco-íris em programa então essa é a nossa grande novidade a gente já está preparando o cine arco-íris para o canal o cubo que vai ser todo baseado no livro dele e nós dois vamos estar apresentando juntos e em cada episódio a gente vai falar sobre um desses filmes como tem essas décadas todas a gente tem material para muito tempo para a gente comentar os filmes a ideia é a gente fazer na ordem cronológica apesar dos desafios porque tem muitos filmes que são difíceis de encontrar obviamente ou por questões de direitos autorais ou por serem muito antigos também e ser difícil de achar mesmo ou porque os filmes não estão disponíveis em stream nenhum em lugar nenhum desapareceram das telas a gente vai tentar ao máximo colocar imagens desses filmes enquanto a gente fala deles mas na melhor das hipóteses ou na pior das hipóteses a gente vai colocar as capas dos filmes ou fotografias do estilo das filmagens do backstage algum tipo de referência do trailer e tudo mais e a gente está animadíssimo com isso o programa já já vai sair aqui no canal o público e eu estou muito animado com isso tudo porque é cinema é LGBT tem tudo a ver com o nosso canal é cultura é história é cinema não é? Esse foi mais um rolê de hoje maravilhoso especial por vários motivos para anunciar nossa parceria para vocês conhecerem um pouco mais do estervo para vocês conhecerem um criatório que é onde isso tudo vai acontecer e eu não contei uma coisa o nosso programa Cine Arco-Íris vai ser gravado aqui naquele cantinho lá que depois vocês vão ver não vira a câmera porque vai ser surpresa o nosso cenário o mais importante não deixa de seguir as nossas redes sociais eu vou colocar aqui o meu Estevano já apareceu o canal segue a gente lá ativa o sininho o canal está firm cheio de programas novos a gente está produzindo muita coisa mais do que nunca então eu espero vocês até o próximo rolê de hoje um beijo e tchau beijos gente e tchau e tchau